Boa noite, boa noite. Vou me contando se vocês estão me escutando, por favor. Boa noite, pessoal. Temos uma live super importante hoje. Fica aqui com a gente. Nós vamos esclarecer várias dúvidas para vocês com relação à atualização da Norman 03. Que trouxe muita polêmica aí durante essas últimas semanas, né? Boa noite, FRC Brasil. Vamos lá. Aguardem só mais um pouquinho. Que a gente já vai colocar aqui dois grandes, dois feras do mercado. Vocês vão adorar. Com certeza vocês vão sair daqui com muita informação positiva. Aproveita, enquanto a gente não entra aqui com os nossos parceiros de live. Aproveita e vai mandando essa live aqui para mais pessoas, tá bom? Compartilhe aí com o grupo de vocês. Todo mundo que navega precisa ter essas informações corretas, tá? Inclusive, nós vamos falar aqui algumas informações importantes que não foram passadas corretamente, tá? Então é importante que vocês compartilhem com o máximo de pessoas possível para que mais pessoas fiquem aí atentas a essa atualização tão importante. Eu vou colocar aqui o Fábio, da Brancante. Fábio, eu não estou vendo a sua solicitação aqui, para lá. Marcelo, só esperando o Marcelo nos mandar aqui também o convite. Fique aqui comigo vocês. Boa noite, Fábio. Boa noite. Como vai, Carol? Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês na Compre Náutica. Vamos ver se a gente consegue ajudar a esclarecer essas polêmicas todas, né? Vamos sim, com certeza. Eu que agradeço você estar ensinando o seu tempo aí, que eu sei que é bastante requisitado também, seu e do Marcelo. Imagina, estamos à disposição. E eu sei também que é um propósito de vocês sempre passar as informações corretas aí para o público, né? E é o que a gente vai fazer hoje. É o nosso negócio, né? É o nosso mercado, é o amor que a gente tem por isso tudo. A gente tem que compartilhar tudo que a gente puder. Tudo que a gente puder acrescentar, né, Carol? Com certeza. Esperando só o Marcelo entrar aqui, pessoal. Enquanto isso, vai compartilhando essa live aí com mais pessoas para que todo mundo fique atento aí a essa atualização, tá? O Marcelo está mandando uma mensaginha aqui para mim. Deixa eu só ver o que ele está mandando. Boa. Ele já está entrando também. Pessoal, quem já está aqui com a gente? Hoje nós vamos falar sobre a atualização da Norman 03, tá? Ela é muito importante porque ela é a norma da autoridade marítima para as atividades de esporte e recreio, tá? Então, ela vai de encontro aí com todo mundo que navega, tá? Com todos os comandantes de embarcações. Então, fiquem atentos e compartilhem aí com o maior número de pessoas. Só estamos aguardando o Marcelo entrar, que é uma figura muito importante para a gente aqui nessa live, né, Fábio? Lógico. É que o Marcelo está velho. Não está conseguindo se achar. Esse que é o problema. Deixa eu ver o que está acontecendo com ele aqui. Será lá. Pessoal, a gente tem recebido muitas perguntas sobre esse assunto e vá passando as informações aqui para a gente também. Vá fazendo as suas perguntas. Se a gente não passar essas informações no momento, durante a live a gente vai passando, tá? O máximo de informação que a gente puder. Então, não deixe de questionar aqui também para que a gente possa esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Cadê Marcelo? O que será, não, Fábio? Ah, agora ele entrou, hein? Entrou. Vamos pôr ele aqui. Está entrando. Fica aí, pessoal. Que nós já vamos começar. José Maurício Napoleão. Marcelo, vira a câmera. Achou. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Em ordem. Muito obrigado, Marcelo. Você está participando aí com a gente. Que eu sei que você é muito requisitado e muito compromissado aí com as questões náuticas, né? Imagina, é um prazer estar aqui em companhia de vocês. E a gente poder definitivamente esclarecer e trazer aí toda a comunidade à luz do que a norma estabelece, né? Vamos lá. Fábio também, boa noite. Um prazer estar com você também mais uma vez. Fala, Mar. Estamos juntos. Vamos nessa. Estamos juntos. Ser de amigo aqui. Cuidado para a gente não falar muita besteira, senão os caras pegam a gente em pau. É verdade, é verdade. Podemos acompanhar todo mundo que está entrando aqui, né? Mas... O telefone toca em seguida, você sabe? Vai passando. A gente vai vendo o nome das pessoas que a gente conhece, quem estima e vai ser um prazer estar com eles também. Vamos lá. Então, vou falar um boa noite aqui para o pessoal que mandou para a gente. Napoleão, José, Maurício. Falou saudade de Fábio. Boa noite. Mandaram aqui, ó. A dupla. Na auto-special. Marcelinho. Jair Caini. Boa noite a todos. Jair Cainé. Gala Pogos Seguros. Cadê Marcelo? Estou aqui, Jair. Jair Capitão também. Muito legal. E já está vindo perguntas. Calma aí que a gente já vai respondendo vocês, pessoal. Vamos aqui primeiro falar sobre um ponto muito importante, tá? Então, voltando aqui para quem entrou depois, né? Nós estamos falando aqui hoje sobre a atualização da Norma 03, que são as normas de autoridade marítima para as atividades de esporte recreio, certo? Essa atualização, ela foi rapidamente divulgada. Assim que saiu, ela foi rapidamente divulgada em diversos canais, compartilhada pelo Instagram, YouTube, WhatsApp, e acabou gerando muita polêmica e muita discordância também, né? Da forma com que foi passada, né? Então, nós resolvemos fazer essa live somente agora para que a gente pudesse entender as mudanças junto com as autoridades marítimas antes de passar qualquer informação para vocês que possa ser equivocada, né? Então, as informações que nós estamos passando aqui, nós averiguamos antes. Nós estamos aqui com duas pessoas que estão dentro disso mesmo, que estão dentro da segurança da navegação, que estão próximas a essas autoridades para que possam passar a informação correta, tá? Então, lembrando que teve sim algumas informações que foram equivocadas, e nós estamos aqui para mudar isso e trazer a informação mais clara e objetiva possível para vocês. Se vocês tiverem dúvida, vão mandando para a gente aqui, e a gente vai trabalhando aí conforme a gente for conversando, tá? Qualquer coisa, depois eu volto nas perguntas e a gente vai respondendo para vocês. O primeiro ponto a ser dito para vocês é que 80% dos acidentes registrados eles são ocasionados por imprudência. E é o principal ponto de adequação da norma, que é garantir a segurança da navegação. Como eu não sou perita nesse assunto, e ela exige muito conhecimento, análise técnica, para a gente passar isso de forma correta e com propriedade, eu chamei aqui esses dois grandes que estão comigo, e eu só quero apresentar eles para vocês antes, para vocês entenderem o porquê que é o Fábio e o Marcelo que estão aqui comigo, né? Então, vou começar aqui com o Fábio, que entrou primeiro. O Fábio é navegador há mais de 40 anos, ligado em embarcações e tudo aquilo que envolve a segurança da navegação, com diversas participações em grupos, palestras, simpósios e feiras dentro e fora do país. E ele também é CEO da Brancante Seguros, que é especializado em seguros de embarcações e que eu tenho muito orgulho e prazer de ter também como nosso patrocinador na Compre Náutica. Obrigada, viu, Fábio? Eu que agradeço, Capitão. E o Marcelo Souza, que é navegador, capitão, isso eu tenho que ler mesmo porque é bastante coisa, ele é navegador, capitão amador, instrutor de navegação e diretor da Argonáutica, Escola Náutica, há mais de 30 anos ministra cursos náuticos em todos os níveis, é diretor de segurança de navegação da Sociedade Amigos da Marinha, a SUAMAR São Paulo, e também é presidente da Associação Brasileira das Escolas Náuticas, a ABNAL. Então, o cara sabe mesmo sobre o assunto, certo, Marcelo? A gente faz isso, né? Primeiro, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês e vai ser ótimo, como você bem também colocou, a gente trazer aí todo mundo à luz da norma, né? Entender efetivamente o que a norma diz e vamos lá. Desmistificar um pouco também dessa polêmica que foi causada, né? Para que as pessoas saiam daqui com esclarecimentos, né, Marcelo? Eu acho que o nosso papel é esse, né? Colocar todo mundo aí na mesma página e trazer segurança para toda a atividade, né? Acho que isso é o mais importante. Certo, eu vou começar com a pergunta básica, tá? Para que todo mundo até esteja inteirado no assunto. O que mudou, Marcelo, na norma 03? Bom, é assim, Carol. Norma é viva. Então, as normas, elas têm um período em que elas são revisadas e isso acontece na necessidade em que a autoridade marítima, no caso, a diretoria de portos e costas, ela entende que tem que revisar para aumentar o seu poder de atividade e, consequentemente, melhorar a segurança da navegação. Eu acho que o nosso mote, ele sempre foi, além de tudo que envolve o mercado náutico, é a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar. É isso que nós temos como norte e a norma, ela estabelece parâmetros para que isso possa acontecer e normatiza, o próprio nome diz, é uma forma de que você tenha um padrão de trabalho em todas as atividades. E, para quem não sabe, nós temos mais, quase 30 normas, quer dizer, cada atividade tem uma norma, norma, normã, norma de marinha, no caso, a nossa norma 03. Então, o que mudou na norma? Ela teve alterações em alguns capítulos, outros se disse no mercado que teve, mas, na realidade, não houve nenhum tipo de alteração. Ela é uma norma composta de sete capítulos, mas todos os seus anexos. Então, nós temos, por exemplo, desde como se documenta, como se habilita, como se forma, como se constrói, como você, por exemplo, agora fiscaliza. Então, é uma norma complexa, é evidente, que atende a toda a comunidade náutica de esporte e recreio, se assim a gente pode dizer. Então, a norma 03, ela é específica ao esporte e recreio. Certo. E existem outros... Não? Desculpa, Marcelo, está cortando um pouquinho para mim, eu não sei se é você, para mim, ou se sou o meu que está travando. Para vocês, o meu está ok? Está ok. Para mim, aqui está ok. Ah, então, está bom. Então, às vezes, foi só um deleizinho aqui para mim. Só vale ressaltar até que por ter tantas informações dentro da norma, que a gente não consegue passar a informação sempre de imediato, sem que a gente estude mais sobre esse assunto, não é, Marcelo? Claro, lógico. Até porque a norma que está em vigor hoje, norma 03, REVI 3, REVISÃO 3, ela é uma evolução das que já vieram desde lá de trás. Quer dizer, para quem acompanha a marinha há muito tempo, nós tivemos as primeiras, o estabelecimento de norma em Porto Marístico, depois tivemos o RTM, que era o Regulamento de Tráfico Marítimo, que era um emaranhado, porque você não tinha essa divisão que hoje as normas têm. Então, eu tenho uma norma para cada atividade. Então, por exemplo, eu tenho uma norma para balizamento náutico, que é a norma 17. Eu tenho uma norma para atividade de moto aquática, que é a norma 34. Então, para cada atividade, há uma norma. E a norma do amador, que é o nosso caso, que a gente está debatendo aqui hoje, é a norma 03. E o que mudou? Você tem vários pontos onde a norma é revisada. Quer dizer, o grosso da norma não mudou. quer dizer, houveram algumas revisões em alguns capítulos. Então, é difícil também a gente falar, olha, mudou isso, isso, isso. As pessoas, quando me perguntam, falam, ah, o que mudou na norma? A minha resposta é sempre a mesma. Leia a norma. E não imprima a norma. Não é? Porque, eventualmente, pode ter uma revisão. Não é comum, mas pode haver. Então, uma vírgula, um ponto, um parágrafo, isso pode ser alterado. Mas não a norma em si. O que está escrito na norma é o que a Marinha, a partir do dia 2 de maio, vai trabalhar. E a norma, ela estabelece parâmetros para toda a rede CDA. O que é a rede CDA? Capitanias, delegacias e agências. Elas trabalham, não é? Sob a norma. A norma estabelece. A rede CDA cumpre. E nós, de tabela, também. Ô, Marcelo, e qual que foi a principal mudança da norma 103? A gente está escutando falar muito aí a respeito da habilitação ou até mesmo do documento da embarcação. Explica para a gente certinho este ponto das alterações. Bom, isso na norma está lá no capítulo 4 e também alguma coisa nós temos também lá no capítulo 5. Mas no capítulo 4, que diz sobre normas e materiais, quer dizer, ele estabelece a classificação dos barcos. Então, o barco sempre teve uma classificação na qual ele pode navegar. Navegação interior, interior do I2, navegação costeira, mar aberto costeiro e navegação de mar aberto oceânico. Para que todos entendam, o que é navegação interior? Rio, lago, represa, lagoa, baía, angra, enseada e pontos também determinados pelo agente da autoridade marítima. Então, para nós aqui em São Paulo, seria abrigado navegar na parte de fora da Ilha Bela? Teoricamente, não. Mas a área de fora da Ilha Bela compreende a navegação interior 2. Então, uma embarcação de navegação interior 2 poderia navegar lá. A navegação costeira, que vai até 20 milhas náuticas da costa, dentro do setor de avistamento com a mesma. Então, você tem que respeitar as 20 milhas de distância, avistando ainda o continente. E a navegação de mar aberto oceânica, que ela não tem limite nenhum, porque ela compreende agora uma área além das 20 milhas náuticas e do setor de visibilidade com a costa. Então, nós temos estas classificações. Isto é a atribuição do barco. O barco está apto à navegação interior 1, à navegação interior 2, à navegação de mar aberto costeira e à navegação de mar aberto oceânica. Quem define isso? É o estaleiro? O estaleiro, quando faz o projeto, contempla lá no seu projeto e toda a licença de construção, todos os documentos, levam agora esta classificação. E quando você documenta o seu barco, está lá que você está apto a documentar para aquele tipo de classificação que o barco foi construído e suporta. Então, essas três categorias, elas existem desde sempre e não mudaram. e não mudaram. O que mudou, basicamente, foi que a partir de 1º de junho de 2024, todos terão que se adequar. Ou seja, a habilitação deve ser, agora condizente com a classificação do barco. Tudo tem que bater. Então, você tem o arraiz amador, que faz e está apto à navegação interior 1 e 2. Você tem o mestre amador, que está apto à navegação costeira, mar aberto costeira. E você tem o capitão, que está apto à navegação de mar aberto oceânico. A partir de agora, como é que funciona? Você tem um barco de navegação interior e é a raiz amador. Você pode navegar dentro dos limites da navegação interior sem problema nenhum. Se você tem um barco de navegação de mar aberto costeira, você deverá ser mestre amador, não obstante onde você esteja navegando. E se você tem um barco de navegação oceânica, você tem que ser capitão na mesma cinemática. Você deve respeitar a classificação do barco e não o local que você está navegando. Até lá, 1º de junho de 2024, a norma permanece inalterada. Ou seja, respeita-se a área de navegação baseada na sua habilitação. Então, não interessa a classificação de barco que você tenha. Se você é a raiz, você deverá estar no interior. Se você é mestre, deverá estar na costeira. Se você é capitão, poderá estar agora na oceânica. Então, até o dia 1º de junho de 2024, permanece inalterado. Sim. Na verdade... Essa foi uma das mudanças que trouxe mais dúvida às pessoas. Sim, porque se interpretou de uma forma equivocada. E as pessoas, por exemplo, acabaram entendendo de uma forma também... A reverberação aconteceu também de uma forma equivocada. Então, precisamos deixar claro tudo isso. Sim, com certeza. Marcelo, o que eu queria entender é o seguinte. Por que houve essa mudança, na verdade? Na verdade, eu conversei um pouquinho com você quando isso aconteceu para entender um pouquinho mais. Eu entendi. Eu queria que as pessoas entendessem de você, com todo o seu esclarecimento, o porquê houve essa mudança. Porque o que mais deixou as pessoas na dúvida é o seguinte. A maioria tem a habilitação a raiz amador. E a embarcação é categoria de navegação costeira. Certo? Então, ou seja, as pessoas que têm essa embarcação de navegação costeira vão ter que atualizar a sua habilitação para mestre amador. E é aí que houve a maior dor. Porque, claro, toda mudança gera desconforto. É fato. E as pessoas que mais questionam são as pessoas que têm a raiz hoje e que vão precisar atualizar a tua habilitação para mestre amador. Por que aconteceu essa mudança? Eu quero que todo mundo saia daqui esclarecido do porquê que eles precisam, sim, fazer aí o curso para mestre amador e estar habilitado para isso. Bom, vamos por parte. Eu acho que a gente, como também profissional da área, tem uma responsabilidade grande naquilo que falam. Com certeza. É o primeiro ponto. Então, por exemplo, quando tudo isso aconteceu, eu, primeira coisa, parei, vou esperar, vou ver, vou verificar, vou entender o que a autoridade marítima entendeu quando publicou a norma e ela é a que nós temos que seguir. Primeiro ponto. Quando você cria uma norma, você tem que pensar no Brasil todo. Você não pode pensar só em São Paulo. Não pode pensar no Paraná, não posso pensar em Brasília, não posso pensar no Lago de Furnas, não posso pensar, por exemplo, no Lago de Itaipu. Tenho que pensar no Brasil todo. E a forma que a coisa acontecia, ela era uma forma muito complicada em termos de fiscalização. Por quê? Porque quando você, por exemplo, parava um barco, que habilitação você tem que ter? O que ele agora está habilitado a? Havia uma dificuldade grande, até mesmo, do órgão fiscalizador em entender, por exemplo, que ele tinha um barco de navegação costeira, mas ele era a raiz, ou vice-versa, quer dizer, tinha esse problema. Por quê? Você não tinha nada que fosse by the book, ou seja, isto é para isso. Eu vou olhar, né? O que eu vou olhar? Aquilo. E aquilo é para aquilo. Então, este foi um motivo. Um motivo. O outro motivo é também a busca de que as pessoas tenham, para aqueles que desejam, não é? Para aqueles que desejam, uma capacidade maior para se fazer ao mar. E para aqueles que não desejam? É simples. É só alterar a documentação do seu barco para a habilitação que ele tem. Então, são duas formas. Ou você faz a upgrade da sua habilitação de a raiz para mestre, ou você traz a sua embarcação para a classificação da área que você navega. Certo. É até importante, a gente vai chegar nesse assunto ainda, mas é importante que todos entendam a importância da gente estudar os assuntos ali da mestre amador também, né? O quanto é importante as pessoas terem os conhecimentos que são fornecidos através da mestre amador de você estar navegando no mar. A gente sabe, a gente vê muito. Vocês que são navegadores aí, estão todo dia na água. Vocês podem falar melhor do que eu, né? O quanto que a gente não vê de barbeiragem na água, né? Isso acontece com muita frequência, não é pouco, é muita, né? E acho que isso veio realmente para auxiliar nessas questões, né? Realmente pensando na segurança, né? Da navegação e de todo mundo, né? E outra coisa também, né? Trazer, por exemplo, uma paridade na atividade. Então, quando nós falamos em embarcações de esporte e recreio, quem conduz um barco de esporte e recreio? É um amador. As pessoas têm... Eu sempre falo isso, né? Quer dizer, chamar a gente de amador não é legal, porque você pegar os grandes expoentes aqui no Brasil, navegadores exímios, e eles têm carteira de capitão amador. Todo mundo acha que o amador é a pessoa que... Ele é o não profissional, mas em português, isso tem uma outra atribuição, porque para a marinha, o amador é o amante do mar. Ele não é um profissional do mar. Ele é um amante do mar. Daí vem a expressão amador. Então, quer dizer, para barcos de esporte e recreio, a partir do dia 1º de junho de 2024, do jeito que a norma foi encaminhada, você deverá ter uma CHA, uma carteira de habilitação de amador. É assim que vai funcionar. Certo. Fábio, o que você achou dessas mudanças? Bom, Carol, eu não sou tão bonzinho quanto o Marcelo, nesse sentido. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu penso que... Eu sempre falei, discuti isso com o Marcelo, já, e com amigos. Eu acho que o arraiz é a habilitação mais perigosa que existe. Na minha opinião, eu acho que o arraiz, ele deveria ser um crachá para você poder começar a estudar e aprender. Essa que é a realidade. Eu acho que uma pessoa, quando vai fazer, por exemplo, uma faculdade de direito, ela faz cinco anos lá, quatro anos, faz uma prova, passa na prova, mas ela ainda não é advogada. Aí é que ela vai poder tirar lá a sua OAP e começar a advogar. E eu penso que, assim, regra não se discute. Eu acho que, por mais que a minha opinião pode não ser totalmente de acordo com a maneira com a qual foi colocada a regra, não quer dizer que eu não concorde quase que em absoluto com ela. Porque a Marinha tem, por exemplo, estudos hoje que mostram que 80% dos seus acidentes são por imprudência ou por negligência. Eu tenho aqui na área de seguro um número maior ainda do que isso. O meu número chega a 90% por falha humana, por imperícia, por imprudência, por negligência. Então, alguma coisa deveria ser feita para qualificar. Muitos anos foram dados para que todos se qualificassem. Estava aí aberto. Você tinha três tipos de habilitação. Só o verdadeiro amante é que ia atrás de fazer os seus upgrades. O resto se limitava na primeira. E aí, realmente, você vê comandantes de embarcação de 50, 60, 70 pés portando um arraiz amador. E ele teria por obrigação continuar isso. Então, desculpe aqueles que não concordam, mas eu acho que era uma medida que deveria ter sido tomada há tempo. E concordo totalmente com isso. ainda que discorde de algumas situações. Mas estou de acordo. É até importante a gente falar, até para que todo mundo enxergue exemplos, né? Tem pessoas aí com embarcações de 50 pés, 60 pés que tem arraiz e que não sabe fazer o uso da carta náutica que você aprende na Mestre Amador. Então, assim, tem coisas importantíssimas que a Mestre Amador passa para a gente, né? Eu recebi aqui nas caixinhas de perguntas nossa, algumas perguntas e alguns questionamentos do tipo assim, tá, mas se eu tirar hoje a minha Mestre e eu naveguei muito pouco, acabei de tirar a minha RAIS, porque após você tirar a RAIS você já pode tirar a Mestre Amador, certo? Eu acabei de tirar a minha RAIS, vou tirar a Mestre. O que garante que eu vou saber fazer essa navegação, né? As pessoas, elas enxergam uma coisa muito generalizada, né? Elas não olham de fato para a solução. Quer comentar um pouquinho sobre isso, Marcelo? Sim. Nós tivemos uma época em que existia uma carência de dois anos entre as categorias. Foi só pancada. Mas foi só pancada. Porque eu quero correr tal regata, porque eu tenho que fazer tal coisa, meu barco é de mar aberto, eu não vou esperar, foi só pancada. Aí a norma, em uma das suas revisões, tirou esse viés aonde você pode fazer as suas habilitações, não tendo nenhum tipo de carência. Quando a gente fala em Mestre Amador, quer dizer, a carteira de Mestre Amador, como a carteira de Arraio Amador, a carteira de Capitão, ela te deixa em dia, com a fiscalização. Mas estar apto a é outra história. Quer dizer, você falou Mestre Amador, o que você vê? Todo mundo imagina que Mestre é só carta náutica. Hoje, a carta náutica, eu falo isso para todos os meus alunos, tem muito aluno meu aí que o pessoal está entrando, é um prazer ver todo mundo, mas eu falo para todo mundo que a carta náutica, a navegação eletrônica, ela é fantástica, não é? Ela é fantástica, mas ela te deixa burro. Por quê? Porque você esquece como é que plota, esquece como é que usa a sua declinação, enfim. Ah, mas eu não vou usar isso nunca, porque eu uso eletrônica para tudo. Se a energia do barco for para o saco, falando português, claro, você vai ter que se virar com uma boa e velha carta náutica, uma régua, um esquadro, uma régua paralela, uma lapiseira. Então, um curso de mestre amador, ele não é só carta náutica, você tem todo um conceito de navegação costeira, você tem conceito de navegação estimada, que é estimando manter a velocidade, mantendo o rumo, em quanto tempo eu vou chegar, você tem também um conceito de navegação eletrônica, noções de meteorologia, estabilidade estática, você tem marés, você tem toda a parte de eletrônica, quando se fala em navegação eletrônica, todo mundo acha é GPS, nós não usamos mais GPS, hoje nós trabalhamos num sistema chamado GNSS, que envolve vários sistemas de navegação satélite, e os nossos dispositivos estão prontos para isso, então você tem a navegação satélite, a navegação radar, a navegação batimétrica, então o conceito é muito maior, é óbvio que um mestre amador bem formado, sai com uma carga de informações muito grande, eu tenho um problema danado na Argonauta, por quê? Porque quando eu falo que meu curso de mestre tem sete, oito aulas, agora a gente aumentou um pouquinho a carga e faz em seis aulas, a gente é totalmente anticomercial, porque o cara, quando ele vai procurar, ele vai procurar pelo preço, e não pela qualidade daquilo que ele tem, então quer dizer, quando você busca pela qualidade, aí há uma redução no risco, há uma redução no problema, e as pessoas, por exemplo, eu quero o papel para estar em dia com a fiscalização, navegação, carteira fácil, navegação difícil, então você, por exemplo, tem que repensar quando as pessoas falam, ah, porque, existem cursos e cursos, existem cursos e cursos, quer dizer, o cara quer o melhor ensino para o filho dele, mas não busca o melhor ensino para ele tendo o filho dele a bordo do barco, quem é que você tem no barco, quem você mais gosta, então quer dizer, esse conceito, a mesma coisa, o conceito para capitão, o Fábio falou muito bem, quer dizer, a pessoa que vai, se faz ao mar, entende como é que funciona, ele busca conhecimento, então ele se torna mestre, se ele deseja, ele se torna capitão, então o contexto... deve ser o interesse de todos, exatamente, sem dúvida, quer dizer, veja, eu não estou aqui fazendo propaganda de curso não, eu estou simplesmente citando a realidade, por quê? A raiz amador, você tem realmente a obrigatoriedade de fazer as suas aulas práticas, mestre e capitão? Não, só que é aquela, quando você tem, por exemplo, 55 horas de aula com um instrutor capaz, eu só vou pedir para todo o pessoal que está acompanhando e o pessoal que fez um bom curso, colocar aí no chat o resultado. não preciso eu falar, está aí, o pessoal vai começar a colocar a grande vantagem de você ter uma boa formação. O Fábio falou muito bem, qualificação, não é? a gente faz isso anualmente no simpósio, a gente está careca de ver que o marinheiro, não é? O homem do mar qualificado é incrível, por quê? Porque a razão de segurança dele é muito maior. E a gente tem muito a raiz que é um capitão e a gente tem muito capitão que não era nem a raiz. Exatamente. Essa é a verdade. Quer dizer, você tem... E você acaba vendo, por exemplo, coisas absurdas, né? Do cara ao ponto de falar que na navegação interior precisa de tal salvatagem sem nem ocidar o luxo de olhar na norma. Fala, joga e é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Trazendo esclarecimento para todo mundo. Vamos lá. Exato. Eu vou até colocar dois pontos importantes. O mesmo ponto, mas de forma diferente para cada um de vocês dois, que foi muito questionado, né? Quando esse assunto surgiu da maneira com que surgiu, as pessoas começaram a questionar, né? Quem está ganhando com tudo isso? Será que as escolas náuticas que estão ganhando com tudo isso? Porque as pessoas sempre pensam por esse lado, infelizmente, né? Isso acontece, não tem como a gente negar. Então, assim, quem é que está sendo beneficiado com isso? Isso tem a ver com política? Não tem? As escolas náuticas estão ganhando com isso? As seguradoras, foram elas que solicitaram isso? Foram elas que solicitaram essa mudança para a Marinha? Então, assim, eu vou começar perguntando para o Fábio até, Marcelo. Fábio, a gente escutou aí, teve uma informação divulgada de que as mudanças teriam sido ocasionadas por uma solicitação das seguradoras. Foi isso que aconteceu? Existiu alguma influência por parte das seguradoras nessa atualização da norma? Olha, Carol, é triste, né? Porque, assim, o afã de querer dar um furo de notícia, a necessidade que hoje existe de se chegar na frente para se conseguir trazer uma notícia antes que todo mundo, é que causa determinados desencontros e de determinadas teorias da conspiração que não existem. eu ouvi, como vocês também, que seguradora tentou um acordo junto ao Tribunal Marítimo para a mudança disso. Eu ouvi que existia interesse dos despachantes navais em fazer isso. Eu ouvi que essa já seria uma preparação que a Marinha estava fazendo, a cama que a Marinha estava fazendo para poder justificar o IPVA que vai vir mais para frente. É tanta, desculpe, gente, mas é tanta água salgada que não tem absolutamente nada a ver. Eu posso falar com relação à seguradora. A seguradora, primeiro que a gente está falando de esporte e recreio. E dentro do esporte e recreio, a seguradora, elas não têm e nem têm a preocupação, praticamente não têm nem acesso a esse tipo de coisa ou esse tipo de discussão para fazer qualquer tipo de acordo ou seja, o que for para poder modificar. Agora, a seguradora está de acordo com a mudança sem sombra de dúvidas. Óbvio, ela quer qualificar, ela quer trazer mais segurança para a navegação, o que não quer dizer que tenha partido dela ou do despachante ou seja lá o que for. A Marinha é um órgão de autoridade marítima, gente. Ela tem números, ela tem estudos para isso. E se as pessoas que hoje trazem essa notícia tivessem realmente a proximidade que dizem ter com a Marinha e não têm, teriam entendido realmente todos os fatores pelo qual ela tomou essa atitude. E veja, ainda que eu pessoalmente já disse, posso até não concordar na íntegra, poderia, na minha opinião, fazer uma coisa ou outra de forma diferente, o que não quer dizer que eu seja contra. Então, o único interesse das seguradoras com relação a essa mudança é a segurança da navegação e, obviamente, o negócio dela, zelar pelo patrimônio que hoje ela está segurando. Porque não é fácil realmente você sair pagando um monte de barco por imprudência, imperícia ou negligência o tempo todo. Mas não existe absolutamente nada com relação às seguradoras no que diz respeito a essa mudança da norma. Tá. E ainda a respeito da seguradora, muda alguma coisa prefeita do seguro em 2024, quando essa regra estiver valendo, o que vai mudar dentro da seguradora? Então, gente, existe uma situação que, assim, a seguradora, ela não obrigatoriamente ela tem que andar de mão dadas com autoridade marítima. A seguradora, ela está ali para preservar e dar cobertura ao patrimônio. Veja, não vamos confundir as coisas. você pode navegar se você não tiver enquadrado dentro desta nova norma? Não. O que não quer dizer obrigatoriamente que as seguradoras vão ou não seguir literalmente esta regra. Agora, veja, acredito, essa é a minha opinião, que as seguradoras, elas vão aguardar o desfecho disso, aguardar se realmente essa transição ocorreu, se teve tempo suficiente para que essa transição ocorra. E, depois disso, cada seguradora pode buscar a sua forma de operar. Ela pode, por exemplo, veja, volto a dizer, especulação minha do que eu penso. Ela pode, por exemplo, dizer, eu entendo que uma embarcação até 25 pés, eu vou dar o seguro para ela, ainda que ela esteja em águas interiores, em furnas, dentro de uma habilitação de arrais, sendo que a embarcação está classificada como costeira. Ele pode estar navegando lá? Não. Se ele for parado por uma autoridade marítima, ele vai ser autuado. Agora, para efeito de seguro, para efeito de salvaguardar o patrimônio, pode ser que a seguradora tome uma atitude dessa, vai depender muito da questão comercial de cada seguradora. Exemplo muito rápido, quando você compra um carro melhor, hoje, ele está absolutamente de acordo com as normas do DETRAN. Você consegue fazer o seguro desse carro se ele não tiver rastreador? Não. Ou seja, a prerrogativa é da seguradora quando diz respeito àquilo que ela está resguardando. Então, ela pode criar as regras próprias, tanto em acordo com a autoridade, como até mesmo em desacordo, porque ela está guardando o patrimônio. Então, possivelmente, Carol, até 2024, mudanças vão ocorrer nas condições gerais do seguro, o que não obrigatoriamente quer dizer que serão exatamente iguais. Obviamente, as seguradoras vão estudar de forma que haja o menor impacto possível para a comunidade náutica que ela hoje resguarda. Certo. Obrigada pelo esclarecimento, Fábio. Agora, para você, né, Marcelo? As mudanças ocasionadas aí têm alguma coisa a ver com as escolas náuticas? As escolas náuticas estão sendo favorecidas com essas mudanças, já que entende-se que vão haver muito mais pessoas nesse momento solicitando aí a alteração de... o upgrade das habilitações náuticas? Olha, em absoluto, quer dizer, o Fábio citou bem o esqueleto do entendimento, quer dizer, no meu também modo de entender, quem ganha com isso é a segurança da navegação. Quem ganha com isso é uma forma mais inteligente da lei poder ser cumprida. Quem ganha com isso são as ações de... de FTA, que é a fiscalização do tráfego aquaviário. Quem ganha com isso é o usuário. Por quê? Você reclama demais, a marinha não está aqui, a marinha não é presente e quando a marinha está lá todo mundo reclama. Então, quer dizer, quando há ações de FTA, Santos, Capitania dos Portos de São Paulo, fez 7 mil abordagens no Projeto Verão. 7 mil durante todo o Projeto Verão. É muita coisa. Não é? Só aqui na nossa jurisdição. Se você pegar, por exemplo, Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu fez 6 mil e 500, 6 mil e 600 abordagens. Então, é muita coisa. Quer dizer, você precisa que a coisa seja mais, eu diria, clara para as ações. Mas agora, dizer que Escola Anáutica ganha com isso, quer dizer, isso é um absurdo. Absurdo. Por quê? Porque você, teoricamente, pode estudar estudar e ir lá fazer a tua prova. Se passar, o papel você tem. A escola não é obrigatória, é isso que você está me dizendo? Não é obrigatória. Não é obrigatória. Por que as pessoas buscam um bom curso? Elas buscam por estar ali 15, 20 horas com um profissional capaz de compartilhar conhecimentos que ele vai adiantar o processo se quiser fazer sozinho. Os cursos, eles têm valores variáveis? Tem. Quer dizer, hoje você tem cursos num preço absurdo, porque ele finge que faz e o aluno finge que aprende. Se ele vai lá e passa na prova, ele tem o papel, isso não quer dizer absolutamente nada. Né? Quer dizer, eu sou instrutor de navegação há 30 anos, e nós trabalhamos em todos os níveis. Quer dizer, eu não trabalho só com a raiz e mestre como 90% das escolas que tem aí hoje credenciadas no Brasil. E vou mais além. Quer dizer, quando se fala assim, ah, mas a região também está em questão. Se você pensar, olha a quantidade de barcos que você tem em Brasília. A quantidade de barcos que você tem na navegação interior. Carol, nós temos 8 mil quilômetros de costa e 40 mil de águas interiores. Esses barcos que estão na região interior, eles têm classificação no grosso interior. não é mar aberto costeira. Então, quer dizer, ah, eu vou privilegiar o preposto que é a pessoa que vai ali dar entrada no meu documento, o meu despachante, muito menos também. Quer dizer, a facilidade não é prerrogativa de obrigatoriedade. Eu ouvi outro dia, estava vendo aí na internet, o cara, não, porque isso vai trazer benefício para despachante. Você não precisa, cara pálida. por que que se usa? Por que que se usa? Não é? Porque é um processo que não, falar que é fácil, não é. São vários formulários, vários documentos que a marinha se preserva na hora de documentar um barco. Mas as questões, por exemplo, da busca, é essa. A gente cansa de ver as pessoas, por exemplo, por vezes, é falarem, não, porque eu fiz o meu curso, porque eu estudei, ótimo, tudo bem, qual o problema? Quer dizer, o conhecimento está aberto para todo mundo. Agora, beneficiar, porque beneficiou um, porque beneficiou o outro, não é? É difícil. Você não tem assim, chega lá, qualquer hora faz. As capitanias, delegacias e agências, elas têm assim um efetivo que fica um pouco aquém daquilo que seria o ideal, mas é o que temos, é o que nós temos que trabalhar. E o mais importante, quer dizer, nem todo mundo tem, durante o seu dia, tempo, disponibilidade para estar lá fazendo. Aí, usa-se o quê? Usa-se o serviço de um profissional para te ajudar. Quer dizer, isso é em todos os aspectos. Você precisa, por exemplo, de um decorador para decorar a tua casa? Não precisa. Você contrata uma pessoa para fazê-lo, fim de papo. Quer dizer, agora, a formação, essa é complicada. E por quê? Porque quando acontece um acidente, a culpa é da formação. Quando se tem uma obrigatoriedade, é lobby de seguradora ou lobby de escola náutica. Quer dizer, isso não faz o menor sentido. Até porque, se a gente tivesse toda essa ingerência, ou uma ingerência um pouco mais ativa, o processo de habilitação seria totalmente diferente. Seria muito mais duro, mas normas foram feitas para serem cumpridas. Do ponto de partida que a norma foi publicada no dia 2, eu fecho o olho e vou cumprir ela no ponto, na vírgula, na reticências e no parênteses. É isso. E isso é muito importante o que você está falando também, Marcelo, até para as pessoas entenderem. Porque o que eu estou percebendo, tá? De muita coisa coisa que eu vi, de que eu ouvi, de que eu li e de pessoas que vieram falar comigo, né? As pessoas estão esperando, porque assim, foi dada a largada. Você tem até o 1 do 6 de 2024 para estar regularizado. Ponto. As pessoas estão aí agora pensando, eu vou esperar para ver o que dá, porque provavelmente a Marinha vai voltar atrás disso. Não vai. Eu escutei isso, não foi de uma pessoa, eu escutei de várias pessoas, que isso vai acontecer de voltar para trás. Existe essa possibilidade? Porque pelo que você está me falando, não existe. Não. 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 A primeira pergunta, a minha primeira pergunta à autoridade marítima foi justamente essa, tá? E no termo que a gente usa, né? Quer dizer, a norma está publicada e a norma vai ser cumprida. Porque o contexto, Carol, é muito grande. Não é simplesmente pegar agora e mudar. Não se muda, não se retroage numa norma que envolve tantos atores. E outras normas estão dentro desta norma também. A partir desta, muita coisa, né? Todas interligadas. Quer dizer, então, quer dizer, como você tem inputs dentro da própria norma nos seus capítulos e outras normas também que acabam linkadas nisso, né? Interligadas. A norma está aí e é a norma que vai ter que ser cumprida. Até porque, até porque, no meu modo de entender, é uma adequação. Se você tem um barco no mar interior, você tem que adequar o seu barco ao interior. Não obstante a classificação que ele tenha. Você tem até 1º de junho de 2024 para poder fazer isso. Veja, eu estou falando isso lastreado no quê? Na norma, que é o que me rege. Ponto. A norma diz isso. E é isso que a gente vai ter que fazer. Agora, criar polêmica e sair, por exemplo, falando, como a gente viu na internet, uma enxurrada, não é? De eu acho, eu acho, eu acho. Primeiro, leia a norma. Primeiro, leia a norma. Eu ouvi alguns comentários de gente que diz que é isso, que é aquilo, com norma, etc, etc, blá, 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 falando que precisa de pirotécnico para barco de navegação interior. Nunca precisou. É sugerido, é sugerido em algumas áreas estabelecidas por NPCP, o que são NPCPs? Normas e portarias das capitanias dos portos. Uma capitania, uma delegacia, ela pode gerar a sua própria norma tocada pela especificidade do local. Então, dada a especificidade do local que eu tenho a minha OM, a minha organização militar, eu crio para aquela região, para aquela região, perdão, algumas normas e procedimentos, mas essa norma não pode ir contra a norma. Ela pode sugerir, ela pode ali exigir, mas ela não pode dizer, olha, nesta área não precisa ter isso, sendo que a norma estabelece, você entendeu? Sim. Então, quer dizer, navegação interior não há necessidade de pirotécnico, só para barco com mais de 24 metros CIAT. Por quê? De maneira geral, não. Algumas NPCPs exigem que você tenha, ela sugere que você tenha, ela faz a sugestão que você tenha um pirotécnico para que, numa necessidade, mas todo navegante que tem um pingo de juízo, ele tem lá no seu barco um pirotécnico. Quer dizer, as pessoas vão muito naquela, ah, mas a marinha exige, eu tenho. A marinha não exige, eu não tenho. O Fábio falou muito bem. Eu preciso de um rastreador no meu carro? Não. Não. Preciso de alarme no meu carro? Não. Preciso de portão na minha casa? Não. Todo mundo que está nos assistindo tem tudo isso. Sim. Então, a gente brinca, né, que barco chega uma hora que você tem tanta coisa que ele fica pequeno, porque a gente começa a viajar naquilo que um dia você pode precisar. Então, pô, a gente sai hoje de moto aquática para fazer um passeio mais longo e tal, você não tem noção a parafernália de coisa que a gente leva. É ferramenta, é isso, é aquilo. Por quê? Porque pode acontecer. Sim. Pode acontecer. Então, você tem que estar pronto. Eu sempre, eu tenho uma máxima que eu sempre digo, todos nós, Carol, somos náufragos em potencial. Quem se faz ao mar é náufrago em potencial. O que você tem que ter é capacidade para que se isso acontecer, você manobrar é preservar a vida das pessoas que estão com você à bordo. Coisa que as pessoas negligenciam quando não buscam informação, formação de qualidade. Exato. Aproveitando que você entrou nesse assunto, Marcelo, foi dito também que os equipamentos de segurança agora também entraram nessa nova atualização. A minha pergunta é, vou ler desta forma, tá? Agora, todas as embarcações terão que portar todos os equipamentos de segurança relativos à sua classificação independente de onde estejam navegando. Isso mudou só agora? Não. 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 Sim. Sempre foi assim. Não mudou absolutamente nada. Aliás, o capítulo 4 que diz respeito sobre material de salvatagem não mudou nada. Acrescentou que hoje você pode ter Spot X, que é aquele spot que você transmite mensagem via satélite, ou o Irideogol, que é também um comunicador satelitar. Mas não mudou absolutamente nada, porque a salvatagem do barco, Carol, ela sempre esteve atrelada à sua classificação e não interessa quem estivesse pilotando. Isso não mudou nada. Nada. E nem vai mudar. Continua inalterado. em 2024, em 2024, 1 de junho de 2024, embarcações que têm classificação de mar aberto oceânica, vão ter que ter balsa, vão ter que ter o rádio HF, vão ter que ter, por exemplo, também a EPIRB. Até lá, ele poderia estar, mas não havia obrigatoriedade. isso é uma coisa natural, porque todo barco de navegação oceânica que corre o mar refeno tem tudo isso a bordo. A classificação classe 1 oceânica, os coletes são diferentes para a classe 2 costeira, que são diferentes para a classe 3 interior, que são diferentes para a navegação, para a esporte de velocidade, que é a classe 5 que pode ser substituída pelo 3. Você entendeu? Mas não mudou nada. O que é o desesperado à toa? À toa. E chegou a se questionar também se não era até os fabricantes desses equipamentos de segurança que estavam sendo beneficiados por conta dessa alteração da norma. Então, gente, isso já existia. Eu acho que o desespero por um lado até é benéfico, porque, de qualquer forma, a gente tem um ano para se adequar e tem que se coçar. Não é assim? A questão do pirotécnico, a questão dos equipamentos de segurança não é assim? Uhul, que legal, ótimo, um problema a menos. Então, está esclarecido. O que não quer dizer que você não tenha que se adequar e tem um ano para isso. Tem um ano para fazer. Exato. E, assim, é importante que todo mundo já vira chaminha. Você tem alguma coisa para adequar? Se já tem, já vai começar a correr atrás. Mas, esperar chegar lá um ano, né? Esperar chegar perto de junho para começar, né? Eu posso fazer um parênteses? Claro. Na REV1, da norma 03, na REV1, foi estabelecido que as embarcações de navegação de mar aberto ou costeira devem ter rádio VHF com DSC, Digital Search Calling. Você tem que registrar a sua estação navio. Registrada, você recebe um código chamado de MMSI, Maritime Mobile System Identify, que é um número de nove dígitos que você faz o setup do seu rádio. E, quando você, por exemplo, tem o seu MMSI, o seu rádio registrado, quando você tem um problema a bordo que exige socorro, há risco eminente à salva-guada da vida humana no mar, há necessidade de ajuda, há, por exemplo, uma razão de segurança, você não tem a necessidade de ter uma pessoa do lado do rádio, porque quando você faz essa transmissão, ela fica printada na tela e piscando de onde vem, quem pede, e o que está acontecendo. Há quatro anos, isso é obrigatório. Alguém falou alguma coisa? Não. Não. E aí? É a maneira com que a gente recebe a informação, né? É o que a gente busca a informação também, né? Ninguém falou nada. Ninguém fez. Por quê? É simples fazer o processo, não é nem um bicho de sete cabeças, tá? Não é nem um bicho de sete cabeças, mas, na navegação costeira, há a obrigatoriedade de rádio VHF com o MMSI. Tem que testar com a navio registrada. Quem fiscaliza isso? É a Anatel. Tá? Quem exige isso? É a Maim. Acabou. Só que ninguém falou, né? Engraçado. Eu sempre fiquei esperando isso. Agora virou essa comoção nacional porque mudou isso daqui, quer dizer... Mas podem ficar tranquilos, não mudou absolutamente nada. Isso que eu estou falando estava na Révi 1. Show. Tá? Marcelo, qual que é o tempo médio para finalizar o processo de uma mudança da classificação do barco, por exemplo? Olha... Se eu não quero fazer... Eu decidi que eu vou mudar a classificação do meu barco ao invés de mudar a minha habilitação. Qual que é o tempo médio do processo aí para finalizar isso? Ou vale apenas com o protocolo também, isso depois, uma segurança minha? Isso daqui é assim. Cada capitania, devido ao seu movimento, à sua atividade, à área que ela atua, tem um movimento grande e infelizmente as capitanias, não é? Esse serviço cartorial, ele cresceu demais e a estrutura não acompanhou esse crescimento, que é um dos entravos que a Marinha estuda e está trabalhando para resolver. Quer dizer, então você tem muito mais uma demanda de entrada do que uma demanda de possibilidade de saída. mas é um processo cartorial, cartorial marinha. Você dá entrada na solicitação da revisão da sua classificação, de cima para baixo, ela é mais tranquila. De baixo para cima, ela tem um grau de exigência maior. Então, de interior para Mar Aberto, costeira, há uma exigência maior. de costeira documentada para interior, exigência menor. Certo. Mas é um processo que se a capitania, por exemplo, tem um movimento ali mais tranquilo, você deve... Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, o contingente que nós temos no projeto verão em São Paulo, no projeto verão em São Paulo, não é? Quer dizer, onde nós, por exemplo, temos um reforço aqui na capitania dos portos de São Paulo, essa posso falar muito bem, também entendo também muito bem como funciona a região do Paraná, quer dizer, esses capitães dos portos acabam recebendo reforços de 30, 40 militares. Você tinha agendamento direto durante a operação verão, que vai de dezembro até março. Salvo isso, eles têm que trabalhar com o contingente deles, mas em uma ação de operação verão, Carol, em São Paulo, se você tem agendamento e dá entrada em dois, três dias documentação. Rápido, eu imaginava bem mais tempo. Hoje, hoje, em virtude de eles terem que adequar ao atendimento, você tem a abertura de agendamentos com mais dificuldade, não há uma possibilidade tão grande de atendimento, a coisa fica um pouco mais restrita. Então, você também depende da organização militar. O processo, que é o que você me pergunta, ele, não é um processo demorado do ponto de partida que você tem condição da entrada. Eu sei que muita gente que está assistindo, ah, mas aqui não tem agendamento, porque eu estou tentando agendar um tempão, e se aquilo, quer dizer, isso é uma realidade, quer dizer, que nós sabemos que a varinha... Ou seja, vai em busca disso já. Mas eu acho que um ano para fazer é tempo bastante razoável para isso. Se você for fazer agora a sua habilitação, quanto tempo você leva para passar para mais metramador? eu vou tirar pela Argonauta. Dois meses. Dois meses. Então, era... Desculpa interromper, mas era mais ou menos o que eu gostaria de falar, né? Óbvio que resguardando determinadas situações, determinadas embarcações, que de fato são embarcações interiores. Agora, a gente também não pode esquecer, pelo amor de Deus, que a gente... Será que vai ser mais fácil retroceder do que aprender? Exatamente. Gente, vamos atrás. Nem quem começou o negócio você já está buscando um caminho para poder retroceder. Pelo amor de Deus, gente. O caminho mais rápido é andar para trás. 50 fazendo pelo melhor e 500 pensando pelo mais fácil. Não dá, não dá, né? Lembrando que realmente pensando na segurança da navegação, a segurança de todos, esse é o principal objetivo da atualização da norma. Então, a gente precisa sim todo mundo estar adequado para que a gente evite realmente que aconteçam incidentes, acidentes, enfim, né? Isso é para preservar a nossa vida, não só o nosso patrimônio, muito mais que o patrimônio e a nossa vida, né? E o que eu ia colocar para vocês aqui também é o seguinte, Marcelo, é mais fácil eu me habilitar, será? Ou é mais fácil eu mudar a classificação na minha embarcação? Bom, perguntar para mim isso é um negócio complicado, né? Eu acho que é mais fácil buscar conhecimento, né? Eu sou partidário de conhecimento no corpo espaço. Então, quer dizer, existe uma máxima marinheira, né? Várias, a gente é cheio disso, mas quando você se faz no mar ou vai para a navegação, o mar é tão generoso quanto é emplacado e o mar é muito lúdico, as pessoas acham que aquilo não muda. Então, buscar conhecimento é sempre uma forma superlativa de estar melhor preparado. Com certeza. adequar a classificação do seu barco à região que efetivamente você vai navegar. Eu entendo que se fazia isso no passado, onde você já fazia a classificação do seu barco para a navegação costeira. Olha aí um problema, Carol. Olha por que também hoje se tomou essa medida. Você tinha um barco documentado para a navegação costeira que estava navegando lá na navegação interior. Vamos dizer que ele estivesse navegando em furnas. Qual que é a classificação que você deveria ter nesse barco? Classe 2 para a costeira. Qual era a classificação que tinha no barco? Classe 3 para a interior. Então, eu acho que também fica ali uma responsabilidade para os estaleiros. Não adianta. Tem que se adequar. Eu acho que é uma responsabilidade também do estaleiro na hora que o barco é novo e a pessoa ali vai aconselhar ele. Onde é que você vai navegar? Eu vou navegar em tal lugar, vou navegar em tal lugar, vou navegar em tal lugar. Eu acho que tem que se adequar à sua área de navegação, à embarcação e é isso. Agora, perguntar para mim o que eu acho, quer dizer... Conhecimento, sempre, né? Acho que o conhecimento é mais importante do que qualquer outra coisa. Com certeza. E o compartilhamento, quer dizer, quando você busca um profissional capaz, a troca de informação é muito grande. Quer dizer, horas de conversa são fundamentais para a troca de informação em situações que você tem com o seu aluno. Com certeza. E só vou fazer um ponto, dar um outro ponto de vista aqui também, com relação à alteração da classificação da sua embarcação, né? Tudo bem que isso dá para ser alterado depois novamente, mas você também tem que pensar na venda da sua embarcação, né? Não sei como é que vai ser isso para a questão do ponto de vista de venda de um usado. Essas pessoas vão começar a olhar a embarcação através da classificação dela. Eu quero entender como é que vai ser isso. Desculpe. Quem compra para vender é melhor não comprar. Tá? Na possível venda, quem compra pode ali, no momento da documentação, alterar a classificação. Então, é super simples. simples. isso não vai ser um problema na venda. Problema não é. O que acontece é, você tem algumas exigências para esta troca. Repito, de baixo para cima é uma coisa, de cima para baixo é outra. Existem exigências técnicas onde você deve ter, por exemplo, um laudo do estaleiro dizendo que o barco está apto a fazer isso. Isso hoje a gente já tem. A gente cansa de pegar o proprietário está mudando a classificação, ele contata o estaleiro, o engenheiro naval do estaleiro faz um laudo dizendo que o barco está apto àquilo, recolhe a RT e dá a entrada. Quer dizer, não é um pé de cabeça, não é um absurdo. Sabe o que acontece? As pessoas vão pelo que acontecia. Não, porque precisa do laudo, isso acabou. Hoje, se eventualmente você tem um catálogo desse barco, se você tem o catálogo do barco, da empresa, tal, dizendo que o barco está apto à navegação costeira, isso é aceito pelo agente da autoridade marítima. Dependendo do tamanho do barco, ele pode se resguardar solicitando o laudo do engenheiro também. É assim, não é um bicho de sete cabeças, é realizado. É a gente que desculpa, é a gente que sempre vai pensando no lado negativo do que entender o assunto realmente, entender como é que funciona. a gente precisa começar a entender antes de falar, essa é a realidade. Mais importante. Marcelo, só uma dúvida importante também. Quanto tempo demora para eu conseguir uma habilitação de uma categoria para a outra? Então, vamos lá. De arraiz amadora, assim que eu já tirei arraiz, eu já posso entrar para mestre. E da mestre para o capitão, tem um tempo específico ou eu também, assim que eu tenho a mestre, eu já posso ir para o capitão? É assim, você tem provas de arraiz, não é? Todo mês, diárias nas capitanias, delegacias e agências, prova de arraiz você tem direto. Claro que cai dentro de uma agenda ativa, que nem em São Paulo hoje, nós escrevemos os alunos, escrevi hoje para dia 15 do mês que vem. Então, nós estamos aí com um delay de 30 dias, que é um tempo interessante, não é? 25, 20 dias é a média. para mestre amador também não há dificuldade, porque ele fez a RAIS, a carteira está emitida, ele já pode dar início no seu curso de mestre amador, fez a prova, está habilitado. Também temos provas regulares. Capitão, nós temos duas provas por ano, uma esse ano, abril e agosto. Então, provas de capitão são só duas por ano. Então, ele tem que se preparar, até porque o tempo de preparo, no curso de capitão, eu aqui dou 30 aulas, 28 aulas. Agora que eles fizeram uma pequena mudança de calendário, a gente vai ter que dar uma acelerada e serão aulas mais longas num período menor. Mas a prova agora... Eles acham que vão acabar tendo que ter esse passo aí, né? Na maioria das vezes, né? Sempre, que nem o pessoal vai correr a refeno. Que é um negócio curioso até, né? Espera aí, quem vai correr a refeno, ele não se programa? Sim. Ele não tira a sua habilitação? Ele não prepara seu barco para navegação de mar aberto ou oceânica? Quer dizer, é o mesmo conceito, né? Certo. Uma outra pergunta também que me fizeram e é importante a gente fazer essa colocação, né? No caso de profissionais da área que tenham cursado a CEFAC, formação de aquaviários, a MAC, marinheiro auxiliar, a MOC, moço de convés e a MAN, marinheiro de auxiliar de máquina, muda alguma coisa? O que que precisa ser feito nesses casos? O que acontece é o seguinte, até lá, você tinha, a reciprocidade sempre existiu, mas a partir desta revisão, REV3 da norma, fica estabelecido que, para a condução de embarcações de esporte e recreio, você tem que ser amador, tem que deixar carteira de habilitação de amador. só que esses profissionais da área, Carol, eles podem requisitar a sua chá, não é? Por equiparação, por equivalência. Então, por exemplo, é só pegar o que ele tem, buscar, lá no capítulo 5, está lá no capítulo 5 da norma, tem lá o quadro de equivalência, então, pô, a carteira que eu tenho, ah, o MOC me permite ser a raiz amador, ele não precisa fazer prova, ele não precisa cursar, ele não precisa fazer nada, ele tem a emissão da carteira dele por equivalência, né? E hoje, você tem até uma linha, isso, lá no anexo 5H, no 5H, que é o requerimento para que você possa fazer isso, que a Marinha exige na hora de você dar entrada no seu processo, que é a mudança, a solicitação de categoria por equivalência. Perfeito, um esclarecido, obrigada. Ele tem que ser amador, ele tem que ser amador, ele tem que ser amador, ok. Para barco de esporte recreio, a partir de agora, agora, 1º de junho de 24. É, certo, então, não é que está valendo hoje, ele está valendo 1º de junho de 24. A norma permanece totalmente inalterada nesses aspectos de maneira geral para esse assunto até 1º de junho de 2024. Perfeito. Uma dúvida minha agora, e o IAT Master? Como é que funciona no meio de tudo? IAT Master é uma qualificação, não é? Existem países que você tem a emissão das habilitações não pela Marinha, e sim por uma credenciadora, não é? Então, aqui no Brasil, aqui no Brasil, você tem que ter chá, tem que ter carteira, para barcos de navegação, de esporte e recreio, você tem que ter chá. Então, todo aquele, não existe na norma equiparação para IAT Master, a norma não prevê. Ou seja, você tem que ser capitão amador. se você é IAT Master, não é? É só fazer prova de capitão, tornar-se capitão. Simples. Isso é um... Agora, lá fora, lá fora é diferente, não é? Quando eu falo lá fora, dentro das milhas náuticas da costa, isso aqui também tem até a ver com seguro, porque lá fora você precisa dessa qualificação para fazer charter, para fazer uma série de atividades. Quer dizer, eu vou buscar um barco que foi produzido lá fora, se o país aceita equiparação para IAT Master, muito bem. Muito bem. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, quando parar o barco de navegação interior, o que ele quer? A RAIS. Quando ele parar um barco de navegação de mar aberto costeira, ele quer a carteira de mestre. Quando ele parar, é uma questão de fazer prova, não só de você fazer a prova, você já tem conhecimento, não é? Sim. Conhecimento, não é? Só vai ser... Quer dizer, ah, mas é uma qualificação, não é uma habilitação perante a nossa norma. Certo. Tá? Perfeito. E nem a LESTA, nem a LESTA, que é a lei de segurança do tráfico aquaviário e o seu regulamento prevê isso. Eu não sabia disso. Legal. Ótimo, ótimo, ótimo informação essa. O que mais que eu tinha para perguntar? O que as pessoas perguntaram? Esse também é um viés, né? Que é um outro viés que você tem, onde há um estrangeiro. Ele pode pilotar aqui no Brasil? Pode. Você vê que legal? Se a carteira dele tiver escrito em português, inglês ou espanhol, né? Ele pode pilotar aqui no Brasil. A norma prevê isso também, que ele pode pilotar por um período aqui, né? Até que ele se adeque, né? Mas aí que está, né? Quer dizer, a norma prevê. O que está na norma é previsto, mas ele tem que ter uma carteira de habilitação, tem que ter uma carteira de habilitação prevista, tá? Certo. Certo. Fábio? Estou tendo não coerente com o que eu acabei de falar, não é? Quer dizer... É o inverso. Ele é estrangeiro. Ele é estrangeiro. Um brasileiro, se tem carteira, por exemplo, por um período, por um período, você pode. A própria norma estabelece isso. Vou fazer uma pergunta aqui, que o Rupert colocou aqui pra gente. O marinheiro deve ter chá para trabalhar em embarcação de esporte, recreio, mesmo sendo aquaviário? Sim. Sim. Ele pode e deverá pedir a sua carteira, a sua chá, por equiparação. Perfeito. Então, faça isso a tempo, por favor, Rupert. Precisa. Teve algumas perguntas legais aqui também. Inclusive, Fábio, se você tiver alguma aí, vai mandando pra gente também, tá? Claro. Não, pode deixar. Estou acompanhando aqui a aula do Marcelo, está tudo muito bom. Agora, para efeito de seguro, essa questão da equivalência sempre foi um problema pra gente. O Yacht Master sempre foi um problema com relação a isso. O Mac sempre foi um problema com relação a isso. O Moc sempre foi um problema com relação a isso. Porque, de fato, é aquela coisa, nós estamos no esporte de recreio. Ótimo que tenha se regrado essa situação agora e que você tem que ter uma chá. Acabou. Acabou. Para a gente, tudo simplificou. Essa que é a verdade. E como o Marcelo falou, capacidade para se habilitar como amador, seja como arraio, seja como mestre, como capitão, já faz. Vai lá, faz a prova. Yacht Master vai lá, faz um capitão. Um Moc faz um mestre. O Mac diferente do que, aliás, o Moc, se não me engano. Ele pede, né? Pede a equiparação. Ele não precisa nem fazer. Exatamente. Ele pede. E outra coisa, quer dizer, o pessoal também, ah, mas onde é que está isso que eu acabei de falar? Leia a norma. Pega a norma, capítulo 5, está lá, 5.8. Ele fala, ele é claro que ele diz quando a carteira é emitida por um agente da autoridade, pela autoridade marítima, não é? Do local, ela é aceita aqui no Brasil. Tem que ser emitida pela autoridade marítima. Quem é a autoridade marítima? É a Marinha. Tá? É a Marinha. Se a Marinha inglesa, se a Marinha inglesa remete, eu já tive esse viés aqui, fiz a solicitação. Se você, por exemplo, a Marinha inglesa remete, né, a RIA, que é quem emite o Yacht Master, que ela é o representante da autoridade marítima, né, é só chegar na Marinha, só chegar numa agência, delegacia, capitania ou agência, levar a carteira e pedir a paridade. Se a capitania vai submeter a autoridade marítima a entender que aquilo pode, será dado. Se não, não. Antigamente, a gente tinha que pedir uma tradução juramentada, era um processo. Mas eu já fiz esse processo aqui, né, e correu tudo bem. Então, quer dizer, você precisa mesmo é se habilitar, não tem jeito. O Marcelo, meu marinheiro a RAIS poderá pegar meu barco oceânico na poita e levar para o PIR uma distância de 300 metros. Ele pode, ele só tem a RAIS. Ele tem até o dia 1º de junho de 2024 para virar capitão. Seu filho de 16 anos pode dirigir o carro só dentro do condomínio? Essa foi uma pergunta que me fizeram, quer dizer, que foi uma pergunta que eu também levantei à autoridade marítima. A resposta foi objetiva. Se ele for capitão, sim. É um barco de navegação oceânica. Ah, mas eu que vou ter que abastecer, aí são as obrigatoriedades da norma. A norma estabelece. Os primeiros que vão ter que fazer isso são os marinheiros, gente. Vão ter que se adequar, não tem o que fazer. Isso não é ruim, isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Eles vão ter mais conhecimento para estar tocando o seu barco. Então, tem alguma coisa errada com isso? Zero? Não. Eles vão ter que se adequar até para estar num ponto acima da norma, né? Quer dizer, ele é marinheiro, mas ele tem uma carteira de mestre que ele pode ali tirar um barco daqui, colocar um barco para lá, enfim. Mas é o que a lei estabelece e é o que a gente vai ter que seguir. Ah, mas isso é um absurdo. Quer dizer, o ótimo é inimigo do bom. Com certeza. É o que vai ter que ser feito. Não é que nem me perguntaram muito, Carol. Ah, e eu ouvi isso em mais de um lugar. Tem muita marina aí espalhando. Não, porque você como Arraes não pode mais andar no mar. Isso é um absurdo. Isto é um absurdo. Cortou para mim o começo, Marcelo. Fala de novo, por favor. Você Arraes Amador, você não mais vai poder pilotar uma embarcação no mar. Isso é um absurdo. Foi o questionamento que eu mais recebi aqui. Isso é um absurdo. Quer dizer, se você tem carteira de Arraes e conduz um barco de navegação interior um ou dois, você vai poder continuar andando no mar, vai poder continuar andando no interior sem problema. Na verdade, Mara, eu acho que esse questionamento que foi feito foi um pouco voltado também para a quantidade de embarcações que existem hoje registradas como costeiro. a gente tem aqui quase 9 mil embarcações seguradas aqui. Quando saiu ali, eu fui fazer um levantamento para saber qual era o meu índice de embarcações, por exemplo, até 30 pés que estavam registradas como costeira. Quase que 100%. Então, dentro desta situação é que foi colocado essa coisa. Ah, então o Arraes não vai mais valer para nada. Ah, não vou poder mais navegar no mar. Não, por óbvio que isso não existe. Você tem essa opção aí de navegar na interior. É que, de fato, de fato, a grande maioria das embarcações a partir de 21 pés elas estão registradas como costeira. Então, as adequações serão inevitáveis. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas é fato. A gente também não pode tapar o sol com a peneira, gente. A gente tem a maior parte das embarcações registradas como costeira. Isso aqui, né? O Arraes um pouco mais enfraquecido. Isso aqui, né? Aqui o quê? Por quê? Ah, não, não. Isso aqui, basicamente. Estou falando... Ah, agora tem toda razão. se você cair lá pra... Antes de falar isso com vocês, quer dizer, e foi uma das razões que eu fiz uma pesquisa quando eu li isso na norma e acabei falando com várias OEMs, organizações militares que trabalham exclusivamente em área interior e o grosso absoluto deles é tudo navegação interior. Sim. É que nós estamos fazendo esse comentário, essa live, aqui pro núcleo mar, Rio-São-Paulo, sul. Então, quer dizer, aqui realmente é a maior gama de embarcações. E para onde causou a polêmica onde a gente está tendo que explicar corretamente as informações. Ponto. Pelo menos é onde as pessoas mais ficaram com dúvidas. Por quê? Porque realmente aqui é onde tem a maior incidência de embarcações assim. Sim. Sim. Tem essa adequação. e eu espero realmente que haja tempo para isso. Essa, de fato, é uma preocupação que eu tenho. Você acha que um ônibus é pouco rápido? Olha, eu espero que não, Carol, mas eu tenho que ser sincero com relação àquilo que eu penso. Eu acho que é um número bastante significativo. Vai depender... Vai depender de um empenho bastante significativo por parte das OEMs. Acho que as escolas, vamos dizer assim, até estão preparadas para isso. A parte de escola, sim. Eu digo preparada no sentido da demanda, Nem estou falando de qualidade, estou falando de demanda. Agora, me preocupa um pouco realmente a situação da Marinha com relação a isso. E quando falo que me preocupo, me preocupo no sentido positivo. A gente sabe a dificuldade que a Marinha tem hoje. A falta de recursos, a falta de mão de obra, a falta de expediente para tudo isso. Então, eu tenho comigo que vai ser um esforço bastante grande, mas estou torcendo para dar certo. Veio até uma ideia na minha cabeça aqui. Fica a dica aí, Marcelo, não sei se você consegue levar isso para eles como uma sugestão, mas essa operação verão que existe, talvez tenha que existir por um ano até que as pessoas se adequem. E assim, evitar com que a gente não tenha aí que estender mais o prazo. Porque, minha cabeça, meu pensamento aqui também acreditando que se chegar lá para o próximo e entender que houve um percentual pequeno, será que não vai ter que ser feito realmente aí uma adequação com relação ao prazo? Se um percentual pequeno tiver feito essa atualização. Então, talvez, precisa entender se isso vai ser por parte da Marinha, né? Por conseguir atender todo mundo ou se porque os brasileiros deixam tudo para cima da hora mesmo que isso acontece, realmente a gente sabe, né? Mas, talvez, esse projeto verão aí podia acontecer um ano, né? Obviamente que, se for por uma deficiência da Marinha, eu tenho certeza absoluta que ela saberá reconhecer isso. Agora, por óbvio, se ela se estruturou para isso e ninguém foi atrás e ela viu que isso não se modificou ou que deixaram para a última hora, certamente o caldo vai entornar mais ainda. E não vale reclamar, ponto e acabou. Já está falando um ano com antecedência. Por isso, quem está aqui na live e também, se vocês puderem compartilhar essas informações que são muito importantes com as outras pessoas, gente, já vai atrás de regularizar isso, que seja a sua embarcação, que seja a sua habilitação, mas vá regularizar isso logo, já dá início ao processo. Não tem por que deixar em cima da hora. Faz isso já no inverno, não espera o verão chegar. Não adianta ficar esperando mudança, essa aqui é a verdade. Não paga para ver, não. Não espera uma hora que não tem mais. Não espera pagar para ver, não. O mais fácil é se adequar, mudar, se habilitar ou fazer com que a embarcação esteja apta e documentada para a área que você está. Muito mais simples, muito mais fácil. Quer dizer, uma coisa eu digo, se eventualmente e a gente sabe disso, se a Marinha, por exemplo, sentir que precisa de mais tempo, que há uma necessidade de que seja dado um mais prazo e etc., ela vai estar bastante sensível a isso, eu entendo. Mas, a princípio, hoje, é 1º de junho de 24. E ela não vai voltar atrás, gente. Já vai se adequando. Não esperem isso acontecer, porque não vai acontecer. que fique claro. Porque brasileiro é cabeça dura, então a gente tem que sempre reforçar essa questão. A última pergunta minha para finalizar, porque me pediram também para fazer essa pergunta, e se mais alguém depois tiver mais perguntas e quiser mandar para a gente no direct, pode ir mandando, a gente vai depois pegando as respostas aí com o Fábio, com o Marcelo, e respondendo vocês também para que ninguém fique com dúvida. porque a intenção dessa live é que todo mundo saia daqui com o máximo de esclarecimento possível. Tem mais uma pergunta só para você, Fábio, antes de eu fazer a minha. Fábio, a atualização da norma pode interferir na precificação do seguro náutico? A pergunta aqui foi feita pelo Marcelo Bueno. Obrigada, Marcelo, da pergunta. Eu não acho que a precificação do seguro esteja voltada para a atualização da norma. A precificação do seguro se dá por uma série de fatores, principalmente por um cálculo atuarial voltado para sinistro, por exemplo, quantidade de embarcações na carteira, o quanto eu ganho, o quanto eu pago. Então, quer dizer, a precificação tem diversos fatores, diversos cálculos atuariais para ser feita uma precificação. Então, pode acontecer, por exemplo, de subir o preço do seguro. Está vendo? Eu falei que foi por causa da norma e não tem absolutamente nada a ver com isso. O que eu acho, sim, que pode existir é uma adequação por parte das seguradoras, porque ela tende a andar em paralelo junto com a autoridade marítima. Ela tende a fazer as mesmas exigências que a autoridade marítima, mas ela vai acompanhar. Ela vai acompanhar e ver qual vai ser o desfecho disso. Agora, precificação, não. Eu acho que a gente tem outros fatores que podem, sim, Marcelo, né, que fez a pergunta? Isso, Marcelo. Eu acho que existem outros fatores aí que podem levar a uma mudança de precificação para 2024, independente da questão norma. Certo. Marcelo, teve uma pergunta paralela aqui também para você, feita pelo Rupert. Marcelo, alguns marinheiros conseguirão cursar MSA mesmo sem formação de ensino básico? Olha, a experiência já me mostrou isso em todos esses anos. Quer dizer, a Marinha abriu um precedente agora, acredito que ele também não deva ter visto isso na norma, mas essa norma contempla até o analfabeto, aonde ele, através de uma prova oral, vai poder demonstrar conhecimento sobre o agente da autoridade marítima, no caso, o capitão dos portos, para que ele tire a sua habilitação. Eu já tive aqui, em todos esses anos, muitos marinheiros limitados pela condição que eles tiveram de vida ao estudo e que, com esforço, aplicação e dedicação, passaram na prova. Então, quer dizer, aqui, um dos meus grandes desafios, a coisa que eu mais gosto de fazer, agora, um minuto de amenidades, quer dizer, você formar alguém que tem facilidade, você é mais exigido porque o grau de pergunta dele é outro. Agora, você formar quem tem dificuldade por uma contingência de vida e ajudar esse cara a chegar num objetivo que é melhorar a razão da sua família, melhorar a sua formação, informação, isso não tem preço, quer dizer, isso pra mim é gasolina, o que me motiva e o meu gosto de fazer um cara desse se tornar um capitão. E os caras sabem, mas isso é muito mais do que muita gente já estudava. por aqui. É assim, é uma questão de querer, é uma questão de querer, porque esse cara ele vai ter que estudar mais que os outros, ele vai ter que se aplicar mais que os outros, mas pode ter certeza. Prática demora para você poder pegar. Agora, carteira, você estudou, você se prepara e você está habilitado. Agora, imagina, com toda a experiência que, por vezes, esse marinheiro tem, habilitado, a razão de segurança que ele pode dar para as pessoas que estão a bordo com ele é muito maior. Né? Com certeza. Com certeza. Ó, mas agora a gente já bateu uma hora e meia de live, o papo voou, hein? Meu Deus do céu, foi uma informação sem fim aqui. Uma aula com vocês. Muito obrigada mesmo, Fábio e Marcelo. Eu saí daqui muito mais rica. Faço a questão de fazer minha aula mestre com você também, tá, Marcelo? Vai ser um prazer. E estou muito, muito feliz de ter esclarecido aqui muitas questões. Achei que a gente fosse ter mais perguntas, mas eu achei que com os esclarecimentos devem ter sido muito bons, né? E a gente já foi recolhendo essas perguntas antes da live também e a gente conseguiu trazer aí bastante informação para o público. E quem tiver mais dúvidas pode chamando a gente, pode chamar o Marcelo lá através do Instagram da Argonautica, né? Como que é o Instagram do teu mesmo? Argonauta. 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 Isso, perdão. E também da Branca Antiseguros, quem quiser aí trocar uma ideia com o Fábio ou aqui através da Comprináutica. Se eu não souber a resposta, com certeza, eu sempre vou buscar a resposta com quem sabe, né? Então, sintam-se à vontade. Só para finalizar, até porque mandou uma mensagem bem legal, eu não vou saber de jeito nenhum falar esse nome, então eu vou colocar JMK aqui, tá? Porque ele colocou aqui o nome, não vou conseguir soletrar. Ele colocou a Capitania dos Portos do Paraná estará sempre à disposição das escolas náuticas e cidadões para as adequações. Então, muito obrigada também aí. Você, no mínimo, quem falou com você foi o comandante Kacharovski. Foi esse. Foi esse. Quando você falou do Paraná, é o nosso, é um querido amigo comandante Kacharovski. Ele está hoje lá na Capitania dos Portos do Paraná, foi delegado em Guaíra. Uma pessoa, assim, entusiasta, hoje já não mais ele está na ativa, mas está na reserva, continua trabalhando por nós. Um querido amigo que tem uma visão, assim, do esporte recreio e dos amadores incrível. É tão importante. Por quê? Porque... Ele está próximo da gente, né? É muito importante essa visão da própria Marinha. Quer dizer, se a gente for aqui agradecer a todos os oficiais que colaboram com tudo isso, eu vou ficar aqui até amanhã. mas eu refuto aqui basicamente o oitavo distrito naval aqui em São Paulo, primeiro no Rio, quinto no Rio Grande, onde você tem todos os nove distritos navais trabalhando incansavelmente para que a gente possa ter águas mais seguras. Eu acho que o nosso principal objetivo é esse. Quer dizer, ouvir na televisão que houve um acidente e eventualmente houve um óbito, dói muito. quer dizer, eu vou falar uma coisa pessoal, eu não vejo o barco afundar, não gosto, nem a pau. Porque eu assisti Titanic foi uma desgraça. Então, quer dizer, eu não gosto de ver o barco afundar. Então, o que acontece? Vem trabalhar aqui para você ver o que é bom. Estou fora. Deixa eu aqui. Agora, o que acontece? A gente trabalha incansavelmente, tanto o Fábio, eu e todo o mercado sério náutico, para quê? Para que a gente tenha águas mais seguras. Águas mais seguras. E aqui eu deixo o meu agradecimento incondicional à Marinha. Por quê? Porque toda essa possibilidade vem da interlocução que hoje nós temos com a Marinha. A Marinha, ela está próxima à comunidade náutica. Ela, é claro, precisa normatizar. por vezes agrada um, não agrada outro, desagrada um, não agrada o outro, mas a visão é sempre em pró de algo maior. Agora, quando eu vejo na internet alguém, porque eu acho que beneficia, porque eu acho isso e aquilo, primeiro conheça o órgão que você está falando. depois você fala. Primeira coisa, porque não é bem assim não, quer dizer, a salvaguarda da vida humana no mar está em primeiro lugar, sempre. Muito bom, muito bom. É exatamente isso. Sábio, obrigada por tudo. Eu que agradeço. Obrigada de estar com a Comprináutica aqui. Muito bom. Tem um cara tão experiente aí que preza tanto pela segurança acima de tudo. Muito antes de pensar em seguro, eu sei que você pensa em segurança de verdade. Eu acho que o seguro foi uma consequência do respeito pelo mar, do amor pelas embarcações e principalmente dessa questão da segurança da navegação. Eles andam juntos. Eu acho que é importante. Uma coisa acaba completando a outra e não daria certo. Não seria possível eu trabalhar com seguro de embarcações se eu não me preocupasse com a segurança da navegação. Então, eu acho que assim, isso para a gente, para mim, para o Marcelo, é sem sombra de dúvidas o nosso norte verdadeiro. Não é nem o magnético, é o verdadeiro. É aí que a gente segue a nossa vida. Então, eu agradeço a Comprenautica que é uma parceira sem sombra de dúvidas. Acho que foi fundamental as coisas aqui na hora. E eu acho que quando você fala teve pouca pergunta, só que a gente teve aqui uma constância de 90 pessoas. E quando se tem pouca pergunta, é porque gera-se gera-se pouca dúvida. Existe muita pergunta quando você gera muita dúvida. Então, eu acho que isso foi muito legal, esclarecedor para muita gente. E, em nome da Brancante Seguros, da minha equipe, eu agradeço o Marcelo, que é um irmão antigo, a Comprenautica e tudo aquilo que for referência a seguro, a dúvidas que tiverem. Eu vi muito corretor amigo, o próprio Marcelo Bueno, peço desculpa, não liguei o nome da pessoa, até uma pessoa da área também quando fez a pergunta. Qualquer dúvida que tiver, qualquer problema, eles sabem que a gente está aqui à disposição para atender. Obrigado. Show de bola. Professores, muito obrigada. Bons mares a todos. E bons mares a todos. Obrigada, pessoal, a todo mundo que esteve aí assinuamente com a gente do começo ao fim ou que passou aqui e depois, não esquece, compartilha com mais pessoas para que todo mundo também tenha essa aula aí com esses dois grandes que esteve com a gente. Obrigada, pessoal. De nada, boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.